Os eleitores que não votaram e nem justificaram a ausência às urnas nas últimas três eleições têm até o próximo dia 6 de maio para regularizar a situação. Segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em todo o país, mais de 2 milhões e 600 mil pessoas estão em situação irregular. De acordo com o próprio TSE, quem não acertar as contas com a Justiça Eleitoral poderá ter o título cancelado. Mais detalhes você terá ao acessar os sites hallnews.com ou rolinoticias.com.br Rolim Notícias, oferecimento hallnews.com, informação digital, farmácia Bom Jesus, porque ser saudável é uma questão de escolha. Rolim Notícias.com, leia mais, saiba mais.